Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês o Notícias Netflix da semana, parte 1. E antes que eu conte para vocês quais são as notícias Netflix da semana, parte 1, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. E a Netflix divulgou as primeiras fotos da sua mais nova animação, chamada Carmen Sandiego. As fotos foram divulgadas pelo Entertainment Weekly, mostrando a protagonista e outros personagens. A animação Carmen Sandiego terá 20 episódios com duração de 22 minutos cada. E a previsão de lançamento é para o dia 18 de janeiro de 2019, no catálogo da Netflix. E foi divulgado um vídeo em que o elenco de Stranger Things distribui alguns presentes, incluindo para a Xuxa. Mandar cartinha é muito 1983, a onda agora é falar com a Xuxa por Walkie Talkie, hashtag Stranger Things. A terceira temporada de Stranger Things deve chegar no catálogo da streaming somente no final de 2019, aproximadamente no período do Halloween. E foram divulgadas novas fotos da terceira temporada da série The Crown. As fotos foram divulgadas pelo Entertainment Weekly e nos mostram mais fotos dessa nova temporada. As duas primeiras temporadas de The Crown estão disponíveis no catálogo da Netflix. A terceira temporada ainda segue sem a previsão do seu lançamento. E a série Marlon foi cancelada apenas com duas temporadas. Conforme divulgado pelo Deadline, o canal norte-americano NBC decidiu por cancelar a série que está disponível no catálogo da Netflix com as suas duas temporadas. A série Marlon é uma comédia familiar que mostra um pai despreocupado, mais dedicado, que divide a criação dos dois filhos com a ex-esposa. E segundo o site, Black Mirror Bandersnatch pode ter mais de cinco horas de material. Segundo o noticiado pelo Squire, o material de Black Mirror Bandersnatch vai ultrapassar 312 minutos. Segundo os rumores, esse material que pode ultrapassar a marca de cinco horas que vai possibilitar que o espectador decida os rumos da história. A previsão de lançamento de Black Mirror Bandersnatch é para o dia 28 de dezembro de 2018 no catálogo da Netflix. Então, vamos ficar de olho. Interactos alienígenas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho